Tomou posse na tarde dessa quarta, 3 de janeiro, os 20 diretores eleitos e nomeados pelo Poder Executivo Municipal, conforme previsto em lei. Eles estarão à frente das escolas e centros municipais de educação infantil ao longo de todo este ano de 2024. A posse foi dada pelo prefeito Enivaldo em cerimônia realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação. Muitos apresentaram seus planos de gestão, outros que não tiveram candidatos foram nomeados de acordo com a lei para o prefeito fazer. Então a gente está com equipe para cuidar desde a creche até os nonos anos. E atendendo a recomendação do Tribunal de Contas, que vale para todos os municípios aqui do estado, por meio do TAG, que é o Termo de Ajuste de Gestão, a Prefeitura de Barra de São Francisco passa a ser responsável por mais três escolas de ensino fundamental. São elas, Escola Municipal Vargem Alegre, Escola Municipal Daniel Cirilo em Córrego Denzol e Escola Municipal Córrego dos Fagundes, que fica em Rio do Campo. A expectativa é de que com mais essas escolas, 5,4 mil novos alunos sejam integrados à rede municipal de educação. Esse ano a gente assume alguns alunos que vêm da rede estadual para a rede municipal e aí os desafios aumentam em manter a qualidade e a equidade para toda a comunidade escolar de Barra de São Francisco. Durante seu discurso, o prefeito Enivaldo pediu aos diretores que tenham visão de gestão para alavancar cada vez mais a educação do município. Na oportunidade, também informou a convocação de todos os professores aprovados no último concurso público. Os profissionais que assumiram as unidades educacionais nessa quarta três estão bastante motivados. A gente tem grandes desafios, mas acreditamos que com essa gestão, com essa administração, a gente vai vencer todos eles. 2023 foi um ano de bênção, muitas conquistas e hoje nós tivemos uma notícia maravilhosa de ampliação do nosso CEMEI Dorico. Então isso é muito importante para os pais que nos procuram, porque é uma demanda grande ali a nossa creche na Vila Andinha. Em 2024 a gente espera que seja um ano melhor, que a gente conquiste mais coisas, venha muita novidade e se Deus quiser vai dar tudo certo. Hoje o nosso município está entre os melhores do estado, então nós fizemos uma avaliação de um ano com resultados muito bons. Foi um ano de avaliação externa, nós tivemos avaliação do governo federal, do governo estadual, o próprio município tem um sistema de avaliação interna. Então os resultados são muito bons, a gente está esperando um Saeb positivo para o nosso município, um crescimento. E aí um 2024 desafiador, que é fechar a gestão com sucesso e com equipe muito forte que assume hoje.